Casca de limão 100% garantido para perder peso, recurso 100% natural. Você é um daqueles que está desesperadamente tentando perder peso? Então você pode perder muito peso com uma bebida muito benéfica e natural. Descubra como preparar adequadamente. Anote os ingredientes. 5 limões com casca e 1 litro de água. Modo de preparo. Em primeiro lugar, corte os limões ao meio e você terá 10 pedaços de limão. Esprema o suco em um recipiente e guarde. Faça a limonada e mantenha as partes restantes do limão. Coloque 1 litro de água para ferver. Em seguida, adicione as partes de limão na água e ferva por cerca de 10 minutos. E pronto! Sua bebida está pronta! Você precisa consumir a bebida ao longo do dia. Você pode consumir quente ou frio. Você pode não gostar do sabor nos primeiros dias, mas com o tempo você vai se acostumar. Você pode consumir maçã depois de consumir a bebida a fim de tirar o gosto ruim da boca. E atenção! O suco do limão você pode usar e outras coisas, pois você não vai utilizar. Tome por um período de um mês e você será capaz de perceber a diferença muito rápido. Essa bebida é completamente natural e fácil de ser preparada. Mas atenção! Todo tratamento, mesmo que natural, deve ser acompanhado por um médico. Algumas substâncias podem ter efeitos nocivos ao organismo das pessoas. Se você gostou dessa dica, não esqueça de deixar o seu joinha e inscrever-se aqui no canal. Ative as notificações para receber todos os nossos vídeos, todas as nossas dicas, assim que for lançado. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo!